Estou aqui, nossa, qualquer começo bosta, mas enfim, esse vídeo aqui se você clicou, provavelmente você tá puto com o Roger, e provavelmente eu, Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, recebi, provavelmente recebi não, recebi no WhatsApp, esse talvez é o começo mais confuso da história do vídeo aqui no canal, mas eu recebi no WhatsApp um link falando bem assim, olha aqui ó, Roger, no Bahia, aconteceu a mesma coisa, olha esse vídeo aqui, e um ainda mandou bem assim, o seu amigo Matheus Barbaço, pergunta ele, como é que era Roger no Bahia, porque esse vídeo aqui ele fala que era igualzinho ao Grêmio, pois bem, atendendo a pedido, porque foi um pedido só, então enfim, mas atendendo pedidos, é, Matheus Barbaço, falei Barbaço, explica quem você é também pra quem não conhece. Beleza, antes de qualquer coisa, abraço pra esse torcedor específico aí, na certa, ou ele tá muito no ódio com o Roger, ele saiu pesquisando incessantemente no YouTube sobre o Roger, ou ele já viu o Alça Mais Bahia e tal, e lembrou desse conteúdo, mas enfim, prazer aí, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Barbaço, produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia, maior canal independente sobre esquadrão aí, e tamo aqui pra poder falar um pouco sobre um sentimento que eu já comunguei, né, de ódio, às vezes, de raiva excessiva a Roger Machado, que eu acho que pega aí parte majoritária da torcida do Fluminense hoje. Cara, deixa seu like aí embaixo, você que tá assistindo isso daqui, e uma pergunta, cara, assim, porque eu sempre vejo aqui a galera comparando, fala bem assim, porque eu fiz o raio-x, né, você participou, inclusive, lá falando do Bahia, no raio-x de Roger, e aí muita gente fala, até fala isso até hoje, cara, é só olhar o seu raio-x, tava tudo lá, é, é, a questão de falta de variação e etc, só que no Bahia isso demorou mais a acontecer, né, Roger fica dois anos no Bahia, né, praticamente dois anos, são duas temporadas. Foram quase dois anos, e assim, é preocupante até pra, pra o próprio Roger e a carreira dele, porque a gente tem a sensação que se torna um ciclo, né, a partir do momento que um torcedor do Fluminense manda pra você um vídeo meu, analisando o que um torcedor do Grêmio falou, é uma parada meio que incessante, assim, quando é que vai terminar isso, quando é que ele vai abdicar de algumas convicções e tentar aplicar novas ideias e tal, enfim. Mas, é isso, ele ficou aqui quase dois anos, ele chegou a ser o segundo técnico mais longevo, ele só ficava atrás de Renato Gaúcho, que tava no Grêmio na época, mas ele chegou a ser o segundo técnico mais longevo em um time no Campeonato Brasileiro da Série A. E, cara, te falar, o começo deu esperanças porque Roger deu a entender que ele iria abdicar de algumas das suas convicções, até porque o time dele geralmente era um time que tinha mais posse, né, em Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, e aqui no Bahia ele falou, ó, a gente tem essas peças, vamos fazer o que dá com essas alternativas. E ele começou a jogar claramente de maneira reactiva. Elba na esquerda, Gilberto na frente, Nino Paraíba na direita, Moisés lá atrás esquerda, que hoje tá no Inter. Então, era um time que tinha velocidade pelos lados e tal, ele falou, ó, vamos jogar sim, monta uma trinca de marcação no meio. Era, inclusive, Douglas Augusto, que eu acho que vocês não sentem tanta falta, mas foi muito bem nesse período com o Roger aqui no Bahia, Gregory e Elton. E aí o time conseguiu ter uma boa sequência, né, tanto que fez um primeiro turno de quinto, sexto lugar em 2019, e aí depois ele se tornou previsível. O que jogava mais à frente era quem? O que jogava mais à frente desses três? Douglas. Era Douglas? Ele era o terceiro, o segundo homem, ele variava com o Elton, mas ele chegava mais pra definir, sabe aquele homem surpresa? Era ele. Era ele. Ah, tá. É porque Elton eu não conheço, eu realmente não me lembro, não conheço. Elton tá no Juventude hoje, ele jogou, acho que na Ponte Preta, antes, não era muito conhecido, foi um achado assim no Bahia na época, mas desandou depois e fez seis meses bons e mais nada. É porque eu tô procurando paralelos com o Fluminense, tipo assim, realmente aqui até hoje ele testou uma vez alguma coisa parecida com... O esquema é esse mesmo, é um segurando, um volante segurando, dois ali um pouco mais adiantados, que aqui ele usa Nenê e tem usado muito Nenê e Iago, e dois pontas abertos que voltam pra marcar os laterais e um centroavante, né, o centroavante era Gilberto ainda já na época, né. Exatamente. E era mais ou menos por aí. E aí, alguns comportamentos que a gente aqui, você faz, a gente também faz lá no canal, e o torcedor que é mais interessado, que procura acompanhar de maneira mais profunda também faz, começaram a incomodar o torcedor, que eram algumas sensações que a gente tinha através da coletiva. E aí na coletiva, e ele chega a falar, pronunciar a palavra hierarquia acima de meritocracia... Ah, eu lembro de você falando isso. ...pra justificar determinada escolha. E esse negócio foi tão grave aqui no Bahia, que hoje estão falando de Dado e da similaridade das coletivas dele com a Diolio. Só pra destacar, Dado, Cavalcante. Porque parece que você falou Dado, se o cara tá perdido, não sabe o que é Dado, é o treinador do Bahia, parece que é um Dado. Mas enfim, aí a galera fala dessa similaridade hoje, porque Dado, ele justificou a inserção de Danilo Fernandes no gol, no lugar de Matheus Teixeira, que é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato, com voz ativa, que seria a hierarquia de Roger, sabe? E aí essas coisas foram acumulando, foram desgastando, e pareceu que ele foi perdendo o grupo, ele não abdicava de algumas convicções, aí tinha um cara que tava se destacando no Campeonato Baiano, por exemplo, Marco Antônio, que era o artilheiro do Campeonato Baiano, Esse eu lembro. E hoje tá no Botafogo, né, emprestado pelo Bahia, e tá bem no Botafogo até, relativamente bem. E aí ele não dava uma oportunidade pro cara, o cara que tava se destacando ali e tal, aí não dava muita atenção pra base. Enfim, isso foi gerando um desconforto por parte da torcida e chegou na hora que ficou insustentável. É, aqui, esse negócio da hierarquia, aqui teve um caso parecido, que foi de Wellington, não chegou a ser hierarquia, o termo que ele utilizou foi gestão de grupo. Foi até um negócio assim, ficou até meio ridículo, eu até comentei alguma coisa, Cara, se eu fosse o Wellington, eu ficaria meio bolado até, porque ele escala o titular, eles são o Martinelli e o Iago, André, que é um garoto, entrou e jogou bem. E aí, tipo assim, jogou o jogo da Libertadores que Martinelli tava fora, André jogou como titular, então ele virou a primeira opção. Chegou no sábado contra o Grêmio, ele colocou o Wellington no titular e deixou o André no banco. Aí todo mundo falou, ué, será que é pra poupar o André, alguma coisa? Aí perguntaram, ele falou, não, isso foi gestão de elenco, o André jogou, nos ajudou na Libertadores e foi gestão de elenco. E aí a galera ficou pistola, até porque tinha perdido pro Lanterna, então isso até aconteceu. Outro caso aí que não aconteceu tanto, apesar de ser uma gritaria da torcida do Fluminense, mas eu acho que não acontece tanto realmente, é a questão da base. Isso aí eu acho que o Fluminense poderia usar mais a base? Poderia, mas cara, realmente a quantidade de jogadores da base hoje no elenco do Fluminense, as únicas posições que não tem jogador da base são porque não tem um jogador da base pra jogar ali mesmo. Mas teve algum que ele foi e buscou ou já tava? Não, teve, teve. Por exemplo, Kaique já subiria automaticamente, que já tá vendido, então esse seria um que já iria mesmo. Gabriel Teixeira, que é titular hoje, é um que começou a temporada jogando no Sub-23 do Fluminense, que jogou o Carioca, e ele que puxa e mantém, e é o cara que mais jogou partidas no Fluminense no ano, tá até mal agora, mas é ele que botou pra jogar. Dos outros, Luiz Henrique era titular, virou reserva com ele, mas porque Caio Paulista melhorou, André tava bem isoladaço ano passado, ele quase empresta André pro Botafogo, porque André não jogaria no Fluminense esse ano, então ia emprestar, só que aí o Hudson se machucou, ele usou André. Então assim, acaba sendo um dos que ele puxou também por ocasião do destino da lesão de Hudson. E nas outras posições, aí realmente não tem, assim, não tem um jogador na base, talvez só na lateral esquerda, mas é um moleque de 17 anos e tal, que é muito, assim, existe um risco grande de você botar. Ele tem usado o Matheus Martins também, que também tem 17, então assim, acho que da base não tem tanto não. Tem a crítica, porque a torcida do Fluminense com a base é uma das torcidas mais, cara, eu acompanho muito, eu acho que é a torcida mais imediatista do Brasil com a base. Se o moleque entrou e fez um gol, ele é o craque mundial, dê a camisa 10 de qualquer seleção do mundo pra ele. Aí ele jogou três partidas ruins, ele é um lixo, o bom é o outro mais novo que tá vindo da base, enfim. Mas em torno da base acho que não aconteceu tanto. Mas tem muitas similaridades. Coletiva, cara, a galera aqui tá... Eu confesso que no início eu gostava das coletivas de Roger. É, ele fala de maneira rebuscada e tal. É, então, eu achava que tinha marcação com isso, cara. Tipo assim, só por ele falar da lateralidade dos centrais que jogam no bloco de uma maneira mais... Enfim, ele usar esses termos, eu achava que a galera já desvalorizava o discurso dele por ele usar esse futebolês. E assim, ele falava no início, ele era bem sincerão aqui de algumas coisas e tal. Só que agora, cara, e até engraçado, eu vi até uma análise legal, que vem assim, quando o Fluminense tava jogando bem em algumas partidas e não conseguia um resultado, ele vinha falar e elogiar a atuação do Fluminense, não sei o quê, que não pode ser resultadista e etc. O Fluminense agora tá jogando mal e nem tá conseguindo resultado, mas tá nas quartas de final, né, de Libertadores e Copa do Brasil. E aí ele vai pra uma coletiva falar que queria que tivesse mais apoio porque o Fluminense tá classificado e etc. e enfim, e diz que o modelo dele não precisa mudar agora. Tá virando, tipo assim, um gerador de lero-lero. Agora, agora sim, o rebusquês todo tá sendo utilizado só pra não responder as perguntas, né. Aí já tinha isso, né, eu vi lá do seu vídeo. Tinha, pô, meio que convenção, assim, né, o que o momento, o que o contexto denota pra ele poder falar, ele vai só falando, não, mas era isso que preocupava. Chegou um momento, assim, quando as coisas já estavam meio que desandando e ele não encontrava alternativas pra poder mudar ou relutava em mudar, ele tava agindo muito mais na defensiva do que propondo alternativas pra mudar, sabe. Então isso foi incomodando, né. Pô, o torcedor, ele geralmente, de maneira geral, a torcida toda não vai tá sempre certa, né. Mas tem algumas questões que são unanimidade. E aí o treinador ficava meio que relutante em ouvir a torcida e abdicava de tudo pra poder seguir as suas convicções. Pô, isso daí foi determinante pra que chegasse uma hora e se tornasse insustentável, sabe. E aí ficou cansativo, os resultados não colaboraram e rodou. Eu até acho assim, até concordo com uma frase que diz que se o treinador começar a ouvir demais a torcida, ele tem que ser demitido, porque não é pro torcedor ser técnico, né. Se fosse pro torcedor ser técnico, o Fluminense fazia nas redes sociais uma enquete no sábado antes do jogo. Tem um time que fez isso, né, pelo aplicativo, pra galera votar. A galera votava na escalação lá. Da ideia não, da ideia não, da ideia não, da ideia não. Mas assim, mas também por outro lado, também o treinador não pode ser, nenhum extremo é bom, né, não pode ser o extremo de minha convicção tá certa e vou morrer abraçado nela. Cara, por que que Roger foi demitido no final das contas? O que que levou a demissão de Roger? Porque assim, maus resultados, ele teve, no momento, acho que o final do Brasileirão 2018 é muito ruim, né. A campanha do Bahia era muito boa, ele falava de Libertadores, e aí no final termina na segunda parte da tabela pra um final ruim. Tem ali, eu não lembro como é que foi a Copa do Nordeste de 2019, mas se eu não me engano, foi um dos dois anos que o Bahia cai na primeira fase. Foi 18 ou 19? Foi, foi 19 que cai, mas foi com o Enderson, e ele assume, vai em 2020 e... Ou 2020 não, é 2020? É, 2020 e acaba perdendo a final pro Ceará, aqui. Ah, tá, entendi. De uma forma patética, né, é assim, teve gente que a melhor perder na primeira fase. Que é o que o Guto, a galera sabe que o Guto engoliu o Roger Machado, né. É, é... Não, então assim, o que que levou a demissão dele? Porque ele não foi só na fase. O que que fez, assim, quando anunciou a demissão, o Roger Machado foi demitido por quê? Foi um acúmulo muito grande, mano. Muito grande. Ele fez um primeiro turno muito bom em 2019, chegou às quartas da Copa do Brasil em 2019, o time criou a expectativa da torcida, e aí chegou o segundo turno, a equipe se tornou muito previsível. Eu falei 2018, mas é 2019 isso que... É, a gente tá perdido por conta desse cara em 2019. Não, que eu lembro que a gente ganhou, o Fluminense ganhou do Bahia, eu lembro disso, com um gol de Daniel, inclusive. Daniel de cabeça. Um detalhe aí. Eu tava no Rio no jogo, eu tava no Maracanã nesse jogo. Você foi no Maracanã nesse jogo? A gente não se conhecia, então, porque eu tava no Maracanã. Eu conhecia o Sofio na época. Ah, então. Eu lembrava disso que era, tipo, realmente um declínio do Bahia, ele já, mais ou menos, naquela época. Nesse momento, já tava desandando, né? Mas foi um jogo também escroto, né? Elber perde um gol com 10 segundos embaixo da trave, assim, bizarro. Foi um jogo muito escroto aquele ali. Mas, enfim. O primeiro turno foi muito bom, o segundo turno desandou. Aí ficou aquele sentimento de frustração, mas, pô, ok. O Bahia competiu ali na temporada de 2019, quase papou. O Libertadores não conseguiu a vaga, mas, beleza, vamos dar uma nova chance. Irmão, começou a temporada, ele perde na primeira fase da Copa do Brasil pro River do Piauí. Foi um jogo ridículo do Bahia, né? Bizarro. Campeonato Baiano, o Bahia utilizando o time de transição, com o dado Cavalcante, na época, indo muito bem. O Bahia perde o Bavi no principal, mas o time de transição ganha o Bavi no Barradão. Então, é inevitável a comparação, né? Porque teve Bavi pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Baiano. Só que o Vitória tava jogando com o mesmo time nos dois, né? O do Baiano tinha uma galera do Sub-23. Não era todo mundo, mas era mesclado, né? Porque ele tinha mesclado. E o Bahia era o Sub-23, era o transição. E ganhou no Barradão, sacou? Gol no final ali, de falta. Então, era inevitável esse tipo de comparação. E o time... Roger começou a temporada 2020 com essa ideia. Pô, a gente jogou de maneira reativa em 2019, funcionou, nos tornamos previsíveis, então vamos mudar, vamos ter a posse. E o Bahia era um marasmo de ideias absurdo, assim, em 2020, mas tinha posse. Era uma posse de bola totalmente... Então, ele chegou a mudar. Ele chegou a mudar o jeito de jogar dele e não conseguiu mudar, então. Emplacar. Não conseguiu de forma alguma emplacar. E aí tem a paralisação, né? Da pandemia e tal. E quando ele volta, velho, o time desanda completamente. Completamente. Afinal, contra o Ceará, é um negócio bizarro. O Bahia ainda é privilegiado, porque os dois jogos são em Pitoa Sul. Os dois jogos são em Pitoa Sul. Por causa da bolha, né? Foi sede única, exatamente. E os dois jogos são patéticos do Bahia, assim, em termos comportamentais mesmo e tal. E aí a galera começa a levantar a ideia, a hipótese de que o grupo estava querendo derrubar a Roja, porque já estava ruim, taticamente e tal. Mas o time estava se comportando em uma maneira muito ruim. E aí acaba que o Bahia depois é campeão baiano, com o time remendado, não era mais o time de transição, com o Roger Machado em uns reservas, junto com os titulares ali e tal. E a torcida fala, depois do time ser campeão baiano, vencendo nos pênis do Atlético de Alagoinhas, para demitir o Roger. É porque eu lembro que ele tinha jogado o campeonato inteiro com o time sub-23 e bota para jogar o profissional e, tipo assim, empata com o Atlético de Alagoinhas, que o Magno Alves estava nesse jogo. Exatamente. E aí ele começa, o brasileiro, os resultados ajudam muito, assim, o Bahia ganha do Bragantino aqui com um golzinho no final, ganha do Coritiba por 1x0 com um gol de pênis do Rodriguinho. E o time faz uma gordura ali importante no começo, e aí quando começa a desandar, que era previsível que ia acontecer, desanda com força. E a gente perde um jogo contra o Flamengo aqui, por 5x3, que são as cartadas finais de Roger. Ele bota Daniel e Elton para marcar, sem nenhum volante de combatividade, o time todo aberto, todo exposto, vai lá para o gol com muita facilidade, e nesse jogo ele é mandado embora. Então foi um acúmulo muito grande, assim, a diretoria sustentou muito, Roger, porque, imagina, depois de ele ser campeão baiano, a galera queria que ele fosse embora, assim, era forte o pedido, a campanha, para ele poder sair. E acabou que ele saiu depois dessa derrota aí para o Flamengo, e depois veio o Mano e foi aquele cálcio no ano. Aí no final deu tudo certo. Vocês tiveram o nosso Oswaldo de Oliveira, foi o Mano do Menezes de vocês. Que é, mais semelhanças aí, assim, dois pontos, né, até para poder finalizar. O primeiro é um treinador, já do clube, que ameaça, porque dado ameaçava, e depois até fica, né, como treinador, e aqui a torcida pede marcar um dia sim, dia não. Então, é... Dia sim, dia também, aliás, né. E agora, por outro lado também, talvez até uma parte dele desse medo de mudar a forma de jogar agora, no meio da temporada, seja esse caso do Bahia, dele ter mudado, não ter conseguido implementar. Ele fala isso até na entrevista para o Sport TV, que ele fala da dificuldade de se mudar no meio da temporada, que você muda, antes de você conseguir chegar do outro lado, se você errar que perdeu as três partidas, você é demitido. Só que assim, o problema é que ele já perdeu as três partidas no Fluminense sem mudar, né. Então, realmente é complicado. Mas é isso. Dá para elucidar um card aí para a galera, principalmente para a galera que foi lá assistir o vídeo do Barbaço. Fica a recomendação. Como é que é o título do vídeo? Agora eu não lembro o título do vídeo. Vê aí na nossa conversa. Vai estar aí na descrição. Eu vou botar, vai lá assistir, que é o Barbaço. Eu acho que foi torcedor do Grêmio, que cantou a pedra sobre a obra. Bota bem assim, ó. Barbaço, Roger, torcedor do Grêmio. Você vai achar. Você vai achar, com certeza. Inclusive, abraço para ele. Lucas Vão, meu parceiro, conhecendo o fanático do Sport Interativo. Gente boa demais. Aí, ó. Então, valeu, valeu. Tamo junto. Deixa o like aqui embaixo. Se esquece aí, não. Esse vídeo aqui deu o trabalhão para fazer. O Barbaço é um cara muito ocupado. Valeu, Barbaço. Tamo junto, Roger. E aí, o Barbaço é um cara muito ocupado. E aí, o Barbaço é um cara muito ocupado. E aí, o Barbaço é um cara muito ocupado. E aí, o Barbaço é um cara muito ocupado. E aí, o Barbaço é um cara muito ocupado. E aí, o Barbaço é um cara muito ocupado. E aí, o Barbaço é um cara muito ocupado.